Gente, chegou a hora da pedrada. Eu vou chamar vocês um por um até o outro lado. Chegando lá, vocês vão fazer um desabafo, explicando os motivos do voto, mas atenção, sem revelar em quem é. Depois, deposita a pedra na urna do Felizardo. E atenção pra um detalhe importante. A equipe vencedora ametista pode votar em quem quiser. Já a equipe Esmeralda só pode votar entre si. E a vitória não pode ser votada. Mas ela vai votar em quem ela quiser. Vamos lá. Quem vai dar a primeira pedrada hoje é você, Rafael. Vamos comigo pro DET. Rafa, vamos lá pro seu desabafo. É, eu vou votar numa pessoa que se comportou de uma maneira estranha ontem e hoje. Ok. Pode depositar a pedra na urna dessa pessoa. Pode voltar, Rafael. Obrigada. Obrigado. Solange, por favor, vem pra cá. Solange, querida. Sem dizer o nome da pessoa, faça o seu desabafo. Eu vou votar nessa pessoa realmente por questões de afinidade, de proximidade. Solange, pode pegar a pedra e dá o seu voto, por favor. Bruno, pode vir pra cá, por favor. Bruno, você é o comandante da equipe perdedora, então você precisa votar em alguém da sua própria equipe. A pessoa que eu vou votar, ela tem uma personalidade muito impactante. Essa pessoa desequilibra o jogo e ela ainda vai desequilibrar muito esse jogo. mas eu acho muito arriscado se expor demais porque pode acabar correndo esse risco de tomar pedradas. Vai lá, pode dar o seu pedrada. Votação tá comendo solta aqui na ilha. Faz uma coisa, comenta tudo no Twitter usando a hashtag votação na ilha. Vai lá. Nossa, mas ela pode se salvar alguém. Eu acho que sim. Vamos chamar o próximo. Aline, pode vir pra cá. Ai, bonitinho. Oi, Aline. Bom, se eu tivesse, talvez, mais ainda opções de voto, talvez eu não votasse nessa pessoa e por ordens, talvez, de afinidade. E também tô tranquila porque acho que essa pessoa não vai. Então tá, entre aspas, é de boa. Ok. Pode pegar a pedra e depositar na urna da pessoa. Tá. Caio, indicado também, vota. Pode vir pra cá. Chegando. Caio, o seu voto é já pensando em uma estratégia, né, por conta do desafio de sobrevivência? Ou você vai pensar na afinidade, aproximação? É, acho que tem as duas coisas dentro desse meu voto, mas principalmente, né, a questão dessa pessoa ter sido inconveniente algumas vezes comigo e também com pessoas que eu sou próxima na casa, que são pessoas amigas minhas. Então é o motivo desse voto meu e já tá decidido já faz tempo, já. Pode dar a sua pedrada. Comandante vencedor também vota. Vem pra cá, Kaique Aguiar. Vou votar nessa pessoa. Eu considero ela uma pessoa inteligente. Eu não vou seguir igual eu acredito que a maioria das pessoas tá fazendo, que é um indo atrás do outro, da mesma pessoa. Então eu vou votar diferente, eu vou votar nessa pessoa que eu acho forte, que eu acho inteligente, mas que lá na frente ela pode me trazer algum tipo de rivalidade. Vitória tem agora molezinha pra você, né? Sim. Imunizada, ninguém votou em você, ninguém pode fazer isso, não tomou pedrada de ninguém e ainda vai votar em qualquer um. Sim. Quero saber os seus motivos. Olha, eu vou votar nessa pessoa por falta de afinidade e por ter algumas atitudes que eu não concordo. Que tipo de atitudes? Atitudes que eu acho que num plano futuro eu não gostaria de ter convivência. Fábio, vem pra cá. Você é da equipe Esmeralda, você só pode votar na sua própria equipe, então faça, por favor, o seu desabafo, sem dizer o nome. Minha estratégia de jogo pra hoje é mais por autoproteção mesmo. Até o dia da prova do carro eu estava sem opção de voto, porém aconteceu um fato que eu soube que tal pessoa acho que votaria em mim, então por isso eu vou votar nessa pessoa. Ok, pode dar a sua pedrada. No dia da prova do carro, no momento em que eu dei o voto pra ela, no mesmo tempo ela falou eu acabei de mudar meu voto, então esse filme me ajudou muito. Parece que tem um alvo surgindo. Wendy, pode vir pra cá. Por favor, faça o seu desabafo. Eu vou votar nessa pessoa porque eu até tô tentando uma aproximação e até por também querer me proteger, eu vou estar votando nessa pessoa hoje. Ok, pode dar a sua pedrada. Já, Ciara, vem pra cá, por favor. Preciso que você faça o seu desabafo. A pessoa que eu escolhi hoje pra voltar é uma pessoa que eu quero conhecer mais, mas pra começar uma nova história a gente tem que zerar uma. E o meu critério hoje é esse. Ok. Pode depositar a pedra na urna dessa pessoa. Nakajima, vem pra cá. E aí, Nakajima? Eu vou votar nessa pessoa por questão de estratégia de jogo mesmo. Com a prova de ontem, com os acontecimentos de hoje, eu acho que a gente vai começando a conhecer um pouco de cada um. Então, minha estratégia é eu pensar um passo de cada vez e o meu primeiro passo eu vou ter começado a dar agora. Ok. Pode dar a sua pedrada. Kaique! Faça o seu desabafo. Por questões de estratégia pra me defender, eu escutei várias coisas na casa que poderia ser por ali. Então, vai ser essa pessoa só por isso. Tá bom. Pode dar seu voto. O meu voto de primeira já seria na Solange. E pra finalizar a nossa primeira votação da temporada, Sté, vem pra cá. Você só pode votar em alguém da sua equipe. Sim. Pode fazer seu desabafo. As possibilidades que eu tenho hoje é você me escolha por uma questão de prioridades. Pronto. Agora que todos votaram, vamos descobrir quem foi o explorador mais votado. Amanhã, essa pessoa vai encarar um desafio de sobrevivência triplo, junto com Caio e Kaique, indicados pelo comandante de Kaique Aguiar. E o explorador mais votado hoje foi você, Solange. Você é de prate. Já esperava? Acho que sim, já esperava. Por quê? Talvez pela minha experiência, né? Em reality, e talvez por ser uma pessoa muito transparente. Eu já esperava, já.